Música Olha, nós estamos acostumados a visitar feiras, viu? E ficamos impressionados com a força e a magnitude do EBRATS, o Encontro e Exposição Brasileira de Tratamentos de Superfícies. Mas lógico que tem que ter uma equipe muito profissional por trás. E quem está por trás é a BTS, que é a Associação Brasileira de Tratamentos de Superfícies, representada aqui pela sua presidente, que é a primeira presidente mulher na história da Associação. Vilma Taera dos Santos, Vilma, conta pra gente um pouquinho primeiro sobre a Associação. Como surgiu a Associação? Bom, a Associação nasceu há 43 anos atrás, através da vontade de algumas pessoas, alguns técnicos que queriam informar o mercado, que queriam formar profissionais que pudessem estar habilitados à atividade. E a partir daí começou, dando cursos, pequenos boletins técnicos para informar as pessoas e daí começou a BTS, há 43 anos, como eu disse. Muito bacana. E olha, a feira acontece a cada três anos, mas a Associação, a BTS, tem um trabalho aí ardo durante todo esse tempo. Não é só na feira, não. Tem também, vocês têm palestras, né? Fala um pouquinho desse trabalho. Exatamente. A BTS, ela, durante o ano todo, nós temos várias edições de cursos de tratamento de superfície, cursos de pintura, cursos de segurança e higiene ocupacional, porque hoje em dia nós precisamos cuidar do nosso profissional, né? Temos também a nossa revista, que nós editamos a cada dois meses. Tem uma tiragem de 12 mil exemplares, que vai para todo o mercado do Brasil e de fora também. E temos palestras, ciclo de palestras, workshops que fazemos também fora do Brasil. Então, temos muitas atividades. E sociais também. Olha que bacana. Sei que tem até jogo de futebol, né? Exatamente. Nós temos campeonato de futebol entre as empresas associadas. É uma festa, é uma festa. Não dá para trabalhar, tem que se divertir também. Mas, Vilma, eu queria que você contasse para os nossos telespectadores um pouquinho. As pessoas, às vezes, não fazem. A gente ouve tratamentos de superfícies, mas faz parte da sua vida, sim. Olha ao seu redor, tudo tem tratamento de superfície, não é? Exatamente. Quando você olha ao seu redor, a construção civil tem tratamento de superfície. Quando você olha as fechaduras, quando você olha as torneiras banhadas. Num veículo, por fora e por dentro, tem tratamento de superfície em tudo. Seja para dar a beleza, né? A peça, ao objeto. Ou então, para dar uma função técnica. Então, um computador, por exemplo, tem inúmeros componentes eletrônicos, muitas vezes banhado a ouro, para dar condutibilidade, para ter todas as funcionalidades que tem um equipamento eletrônico, um celular. E aí, tudo que você olha e imaginar, você tem tratamento de superfície. Ela também é química, viu, gente? Olha, parabéns pelo trabalho, parabéns pela gestão à frente da BTS e pela feira, principalmente, que está maravilhosa. Sucesso. Muito obrigada. E a gente se encontra, né? Então, daqui a três anos, na próxima edição, tá? Sim, sim. Tá certo. Olha, isso foi um pouquinho do Ebrates, Encontro e Exposição Brasileira de Tratamentos de Superfícies, promovido pela BTS. Douglas Fortunato, o coordenador do Ebrates, que hoje é o 14º Ebrates. Esse moço que foi o presidente do Ebrates, nós estivemos com ele na última edição. E hoje, como coordenador, eu queria que você falasse um pouquinho, Douglas, sobre o evento. Como é que foi este ano o evento? Esse evento, nós tivemos uma surpresa muito grande, principalmente, quando a gente teve adesão. Nós tivemos um aumento de 30%, mais ou menos, nas empresas que estão expondo. Para você ter uma ideia, nós tínhamos 80 empresas, na outra, três anos atrás, e estamos com 132 empresas, mostrando interesse cada vez mais nesse segmento nosso, tratamento de superfície. E um negócio interessante, eu estava vendo aqui, a presença de expositores estrangeiros aumentou significativamente, não? Sim, aumentou bastante. No evento anterior, nós tivemos a faixa de cinco empresas internacionais. Nós estamos com 27, e de todos os continentes, asiático, europeu e várias partes do mundo. O Brasil detém uma excepcional tecnologia em tratamento de superfícies, não é? Sim, eu acho que hoje ela está entre as primeiras de inovações e de lançamentos. O Brasil, antigamente, as tecnologias chegavam para o Brasil cinco, dez anos depois. Hoje, o lançamento é imediato. Eu acho que com a globalização, isso está cada vez mais presente no Brasil. Lançou ou teve um novo desenvolvimento, o Brasil é a planta de desenvolvimento em conjunto. Agora, esse aquecimento da economia, reflete nesse trabalho aqui, que nós estamos vendo aqui, presenciando? Sim, sim. A gente percebe exatamente pelo número de novos expositores. O Ebrats, como eu sempre disse, ela é a vitrine do segmento. Eu acho que está presente o Ebrats, você põe a sua logomarca presente no segmento, principalmente desse tratamento de superfícies. Douglas Fortunato, o coordenador desse evento, o Ebrats, de tratamento de superfícies, que vocês acabaram de discutir, a Vilma, a presidente, com a Carol, e agora o nosso coordenador do evento. Muito obrigado, muito sucesso e a gente virá. Agora o próximo é no, daqui a dois anos? Daqui a três anos. Daqui a três anos, de três em três anos a gente está aqui. 2015. 2015. Vamos lá. Obrigado, Douglas. Muito obrigado a vocês. Vamos continuar, até já. A Viesp hoje representa uma das mais poderosas ferramentas para o turismo no interior, não é isso? Sem dúvida. Nós estamos com delegacias e diretorias espalhadas pelo todo o interior e ali nós promovemos ações de capacitação para os agentes, nós estamos sempre incentivando as operadoras, as companhias aéreas, os hoteleiros, a participar de nossas caravanas pelo interior. Pois é, a Viesp, aqui em Campos do Jordão, que fala exatamente sobre os destinos do interior de São Paulo e todas as coisas. Fala dos destinos do mundo inteiro, né? Mas, impreterivelmente, a presença do Guilherme Paulos e da nossa CVC aqui. Guilherme, eu acho que você está já antecipando as feras de julho, já, não é? É verdade. Bom, a importância da Viesp nessa feira, fazendo 30 anos, a CVC foi uma das primeiras associadas. Se eu não me engano, a gente é número 9 ou 12, mas como associado da Viesp, praticamente nos fundadores da CVC. E essa feira é uma importância muito grande, porque o agente de viagem, hoje, representa para a gente 30% do nosso movimento, né? Capital do interior. Então, para você ter uma ideia, dos 3 milhões, pelo menos perto de 1 milhão de passageiros, foi do interior de São Paulo. 1 milhão dos 3? 1 milhão do interior? 30%, né? 900 mil. Então, tem uma representatividade muito grande. E, aqui, a gente lança os produtos da temporada de julho, das férias de julho. E até a temporada de navios também, para o 2012 e 13. Programas que a gente tem, Buenos Aires, Bariloche, a época de Bariloche, nós estamos com 15 voos fretados, né? No mês de julho, por semana, né? 15 fretados. Vai ser uma temporada, começa em finalzinho de junho e estende até setembro, porque tem neve, né? Esse ano não tem cinza, só tem neve. Porque ano passado teve o negócio da cinza, do vulcão. Exatamente, exatamente. E, bom, Buenos Aires, Buenos Aires é a capital, é aqueles programas de 4 e 5 dias econômicos, que cabem no bolso de todo brasileiro. Ali é perto de 600 pessoas dia que a gente mantém em Buenos Aires na temporada de férias. Depois, subindo um pouquinho já o Brasil, a região da Serra Gaúcha, Gramado, Canela, que a gente chama que é o roteiro da uva e do vinho, e do churrasco, e agora do chocolate, né? É maravilhoso. E até no fundi, então é um roteiro muito bacana. O Parque Metro Carreiro, da Santa Catarina. Temos também subindo, já começam o Rio de Janeiro, Guarapari, Porto Seguro, já vem o Nordeste, né? Com a Bahia, com o Salvador, Alagoas, Sergipe, Aracaju, a capital que está maravilhosa. Então, sobe mais um pouquinho, Porto de Galinhas, João Pessoa, Natal e Fortaleza. E tem uma parte do norte do país que vem muito forte esse ano com São Luís, né? Começando no Nordeste e na São Luís. Depois você tem também Belém, Santarém, Ilha de Marajó, Alter do Chão, Manaus. A gama é fantástica de turismo aqui no Brasil. É turismo para o ano todo, não só para julho. A temporada de Europa, o verão europeu é maravilhoso. Maravilhoso. Os Estados Unidos fortes também, com a Disney, as férias dos Estados Unidos. Colocando o governo americano disponibilizando mais consulados para facilitar mais os vistos brasileiros. Quer dizer, o Brasil vive num momento excepcional. E é só sonhar com o mundo que a CBC... Leva você, né? Não tem outro jeito. Olha, Guilherme, muito obrigado. A gente precisa uma hora dessa falar daqueles seus hotéis, dos novos hotéis que estão aí, que são maravilhosos, né? É verdade. Aliás, você precisa ir, né? Vou convidar o programa para fazermos um novo tour de novo aí com os hotéis da GJP. Iguaçu, que está maravilhoso. Gramado passou por um retrofit também muito bacana. Nós temos Rio de Janeiro terminando o hotel, o hotel da Bahia terminando. Hoje, em Alagoas e Maceió, nós temos dois hotéis maravilhosos. Temos em Porto de Galinhas e em Natal. Então, a gama de hotéis também crescendo bastante. Muito obrigado mais uma vez. A gente está à tua disposição, tá bom? Eu que agradeço, Cacá. Obrigado aí a todos os seus ouvintes. Obrigado. Nos querido Guilherme Paulos e a CBC, sempre presente conosco. E agora aqui em Campos de Jordão, na Viesp. A gente continua. Até já. A Vies Tour 2012. Um oferecimento CVC. Onde os sonhos viram conquistas. Olha, essa iluminação que vocês estão vendo é da Solar Garden, uma empresa especializada em iluminação solar. Luiz, qual é a vantagem de um equipamento como esse? A vantagem principal é que é um sistema todo compacto, todo em um, e tem uma potência equivalente a 200 watts. É muito fácil de transportar e não precisa de nenhum material especial para a colocação. E o que é bom, convém lembrar, a Solar Garden faz tudo o que você possa imaginar em energia solar, iluminação solar. Atenção, senhores prefeitos, os senhores que têm a administração pública nas mãos. Energia solar é um dos principais produtos hoje a serem utilizados. É super econômico, que não gasta, é ecologicamente correto e é muito saudável para todo mundo. Tá certo, Luiz? Sim, está no caminho certo, é todo um produto sustentável e tem que aproveitar a energia solar, que é o que mais tem neste país. E olha, só para lembrar, a Solar Garden já fornece isso já para a Unesco, Montevideo, Argentina, e faz um trabalho fenomenal para qualquer ramo de atividade. Tem na casa de decoração, jardim, tudo o que você possa imaginar. Os telefones e os sites estão aqui, é só acessar e o Luiz está lá para atender, tá certo? Muito obrigado. Continuamos, até já. Olha, nós estamos hoje na Ribeiro e Pavane, aqui em Itu, o que é considerado uma das maiores lojas de objetos de decoração importados do país. Uma loja aberta só para lojista, para vir aqui, para o pessoal escolher. Roberto, eu queria que você me falasse o que você tem aqui. Bom dia. Bom dia. KK, essa é uma linha da Ribeiro e Pavane, que é uma importação que a Ribeiro e Pavane realizou, de metal indiano. O que seria? É um produto totalmente artesanal, que é escolhido a dedo, que nós realizamos a importação, pensando no nosso público-alvo, que é o lojista do segmento de móveis presentes em decoração. Então, é uma novidade que a Ribeiro e Pavane traz, exclusiva para o lojista. Agora, estes outros móveis, esse mobiliário egípcio, é isso? São, são móveis egípcios, feitos à mão. São produtos muito bem acabados, com acabamento diferenciado, com tampo de mármore. Temos diversos modelos de bombês, de aparadores, de mesa lateral. É um produto voltado ao lojista, que é o nosso principal foco na Ribeiro e Pavane. A gente tem feito uma importação bastante significativa desse produto e a gente está tendo um resultado muito positivo dessa importação. Olha, é maravilhoso. A gente vai todo mês falar um pouquinho de Ribeiro e Pavane para mostrar essa lógica, é lindíssima isso aqui, é um mundo de novidades. Mas a gente volta depois para falar mais. Obrigado, Josi. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço, obrigado. Vamos continuar. Até já. Bem-vindo a São Paulo. Vamos agora aos principais eventos. Teremos no WTC Convention Center, 23 e 24, a Feira de Joias FA, Transamérica Expo Center, 24 e 26, a Airport Infra Expo. No Expo Center Norte, 24 e 26, a ISC Brasil e a Inter Security e a Expo Vines. No mesmo local, 24 e 28, a Expo Lux e 25 e a 28, a Expo Abiótica. No Hospital Samaritano, 26 e 27, um simpósio de enfermagem. No Circuito Oembi, 28 e 29, a São Paulo Indy 300. No Conservatório Sousa Lima, 23 e 27, um congresso latino-americano das escolas de música. No São Luís, 26 e 28, a Feira Técnico Gold. No Frecanec, 26 a 28, a Feira Bijóias. No Fecomércio, 27 e 30, um congresso de alergia em pediatria. No Rebouças, 28 a 30, um congresso brasileiro de cirurgia da mão. Na Bienal do Ibirapuera, 23 a 26, a Feira da Abrasel. No Imigrantes, 24 a 26, uma exposição em congresso de alumínio. E 24 e 27, a Expo Embala. No Hotel Unique, 24 e 27, o Brasil Invest Summit. No Teatro das Artes, 24 e 25, Fórum das Redes de Franquias. E no Stay Bridge Suites, 25 e 26, um congresso de logística de cargas. Para saber mais sobre os eventos da nossa cidade, acesse o site visitesaopaulo.com. Ou participe das redes sociais do São Paulo, é tudo de bom. Uma boa semana, bons negócios. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas olha, na próxima semana eu te espero com mais um programa recheado de novidades. E no nosso site também, no feirasenegócios.com.br, onde além de assistir a esta e outras edições do programa, você conhece mais sobre os eventos que acontecem em todo o Brasil. Uma boa semana e até o próximo programa oficial das filhas. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma